Fala rapaziada, hoje estamos aqui em Alpenas City, vamos gravar um vídeo doido pra vocês verem, eu e o tio Penca, a lenda, já segue o homem no Instagram lá, fala o teu Instagram aí. Fuga o tio Penca, a lenda. Tem que mandar colocar. Cara, tá aí ó, Lorena, bilheteira, Milenho, Mario Bros, cê tá de que hoje? Olha lá ó, pega ele, filma ele aqui pra nós aqui. Olha o colé, deixa eu pôr um picolé com luva, ei tio Penca, mascaroso, a lenda. Rapaziada, a carreta dela tá chegando aí já, já tá um povo esperando ali, pra cá chegar que já vou filmar pra vocês, fazer um vídeo pra vocês aqui em Alpenas, do doido. Opa! Boa, 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 boa. Oi, felicidade pra vocês, felicidade pra vocês, felicidade pra vocês, felicidade pra vocês, felicidade pra vocês. Toma meu abençoado, seu inserido, seu inserido, 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 inserido. Esse é o meu arroba aí também pra quem tem um amaraço aqui que tem sido, vai ser inserido com o Gabriel, porque é curto. É, é da onde que tá aí, eu sou foda e rega aí, pode esquecer aí, estamos juntos. Olha minha tropa, a gente vai trocar de roupa aqui agora, que o Pinca já tá trocado, né Alain? Pominha, pominha. Vai trocar de roupa aqui agora mesmo eu volto com vocês, viu? Rapaziada, já estamos aqui Trocadinho de roupa Olha o conjuntinho que eu estou Do doido Já vai estar disponível lá no site Esse conjuntinho que ficou doido Apareceu mais um Homem-Aranha Depois eu vou lá filmar ele O André também chegou Pular de cofão E está faltando mais um Diz ele que ia vir, vamos ver Vai vir de lá a casa também Chegando Eu já filmo todo mundo Esperar o povo chegar Para nós sair E aí Amém. E ele se assustou. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL